Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Ema. Esse aqui é o meu canal, onde eu falo sobre gastronomia, falo sobre a minha faculdade, ensino receitas, dou dicas de restaurante aqui da minha região. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo. Bastante tempo que eu quero trazer aqui pro canal umas receitas com a minha família, porque na minha família quase todo mundo cozinha e todo mundo tem uma receita especial que acabou me ensinando. Então a grande parte de tudo que eu sei cozinhar hoje é por causa da minha família. E pra inaugurar aí, entrar com o primeiro vídeo, vai ser com a minha madrinha, né? Dá um oizinho. Oi! E ela vai ensinar a fazer a quirera dela, não sei se vocês conhecem, a quirera é aquela comidinha, aquele floquinho de milho que joga pra pintinho comer assim, né? Então aqui a gente já deixou o nosso mise en place pronto. Geralmente a quirera a gente faz com carne de porco, e você consegue achar ela como canjiquinha, assim ó. Essa aqui é da Yoki, custa 3, 4 reais o pacotinho desse, um pacote desse faz, gente, um panelão desse aqui de quirera, tá? Vocês estão vendo que a gente tá usando aqui, ó, mais ou menos um pacote, né madrinha? Sim. Um pouco menos, né? E aí geralmente se faz com carne de porco. Então aqui a gente tá usando calabresa, aquela linguiçinha tipo colonial, lombinho e linguiça toscana, aquela de churrasqueira mesmo. A gente tá usando essa variedade porque a gente tinha em casa, se você não tiver não precisa, a gente faz só com calabresa, a gente faz só com costelinha, né? Dá pra fazer com várias opções, né? Dá pra fazer com o que você tem em casa. O que tiver, tem que ser com a de porco. Que combina, né? E aí pra dar um gostinho a gente tá usando uma cebola, alho aqui uns 4, 5 dentinhos, uma pimentinha de cheiro que a gente gosta, e salsinha e cebolinha pra finalizar. E aqui a gente já tá fervendo uma água, porque a gente vai colocando água sem parada e até ele vai cozinhando, vai secando, a gente vai colocando mais água. Mas você também pode usar um caldo, né? Que vai dar ainda mais sabor, um caldo de galinho, um caldo de carne, enfim. A gente vai usar só água fervida mesmo. E assim, nada tem muita medida, tá? Porque é tudo bem do olho. Se você gosta de cebola, põe bastante cebola, com a gelha, põe bastante alho, coloca o quanto você tem aí de coisa de carne, né? E você vai se acostumando a fazer. É muito de óleo, mas você tem que não tem uma medida certinha. Que nem fazer polentina, você vê que tá secando, se você quer mais molinho, vai colocando mais água. Então vocês vão vendo aqui mais ou menos o processo, mas é bem fácil, né madrinha? Não tem erro. É, ele fica um engaluzão, faz polenta, mas é um prato gostoso, um prato quente. Ó, pessoal, coloca aí um bom azeite de oliva ou óleo, se você estiver mais acostumado a usar o óleo. E assim, ó, a gente coloca aqui a medida que dá pra fritar bem a cebola, o alho e tal. Se você quiser fazer mais fit, usa menos gordura, né? Usa uma carne, o bacon, ele já tem uma gordurinha. Então não precisa usar tanta gordura caso você queira algo mais fitness, assim, né? Mas se você não quiser, quiser, né, caprichar no óleo, quanto mais, mais gostoso, né? Sim. Vamos fritar agora aqui. A linguiça toscana, a gente vai começar com ela. Gente, esse é um prato quente pra você comer no inverno. Quem mora em região quente, litoral, norte, assim... Às vezes não combina muito, né? É, mas eu já fui passear em Belém, moro em Curitiba, cidade fria, e fui passear no Belém e a gente toma sopa, fazia pratos quentes, ligava o ventilador... Vai de pessoa pra pessoa, né? Não dava a ter. Tem gente que não consegue, né? Mas é um prato que se come bem quente, né? Bem quente, sua bastante, liga o ventilador, o ar-condicionado, quem mora em lugar quente... Mas vale a pena, né? Que é muito gostoso. Muito bom, é um prato que você não precisa acompanhar mais nada. Uma salada, se quiser. É, um prato de uma panela, ele é muita vantagem, porque ele é fácil de fazer, ele é rápido, sustenta, barato... Com um pouquinho de coisa, uma linguiça, assim, bem caprichada, uma volta de linguiça, um pouquinho você faz pra uma família tranquilamente, né? Já deu uma fritada na linguiça, agora vamos colocar o restante das coisas, pode colocar tudo junto. E vamos dar mais uma fritada, pra depois acrescentar o alho e a sopa. Tá bem fritinha aqui as carminhas de corpo, e agora a gente vai entrar com o alho e o cheirinho verde. Pimenta. É, o alho e a pimentinha, né? Pimenta de cheiro. O alho, ele se frita rápido, né? Ah, que isso mesmo. Agora, a cebola. Cebola. Agora que tá tudo bem fritinho, a gente vai entrar aqui com pimenta do reino, sal só no final, né, madrinha? Pra finalizar, tudo aqui é salgado. Pra não errar, né, no sal. Isso. Entramos com a tireirinha aqui, vamos dar só uma leve mexidinha. Já vamos entrar com a água. Ou com o caldo, tá, gente? Se você tiver usando uma costelinha de porco, algo que seja menos defumado, menos salgado, já pode entrar com um pouquinho de sal, né? Isso. Vamos esperar um pouquinho pra nós experimentar a água, se você tá bem salgadinho já. Agora isso aqui, ó, vai cozinhar. Vai cozinhar e crescer. E vai enxugando. Na medida que vai enxugando, vamos acrescentando mais água. Até ficar bem no pontinho certo. Até ele cozinhar bem. Então, dá pra ver que tá bem aguado aqui, né? Vamos tá cozinhando. E quando a gente vê que essa água enxugou, vamos acrescentar mais água. Demora quanto tempo, mais ou menos, um panelão desse? Olha, agora vai de 30 a 40 minutos. Show. Daí, deixa o tampadinho, né, que ele vai borbulhar pra não esperrar no fogão. E de tempo em tempo vem fazendo. Colocando água pra ele vai cozinhando e crescendo. Ó, gente, em 5 minutinhos ele já sugou bastante água. E a gente vai tá colocando mais, tá? Porque ainda tá água. Bem provável que enche a panela, até cozinhar. Ó, gente, mais aqui o quê? 5 minutinhos. 5 minutos de novo, já engrossou bem. Agora colocando a gosto até você ver o ponto. É. A coisa vai provando, né? Ele fica bem molinho. Entra alguma coisa de manteiga, queijo? Nada. Não. Aí se a pessoa quiser, botão de balada em cima, né? Mas, cara, ele tem tipo um amido. Engraçado, né? Porque fica uma coisa cremosa na boca. Sem manteiga, sem queijo, sem água. Pra acompanhar, o padrinho Nereu tá aqui andando vendo uma saladinha. Ó, gente, aqui a gente colocou duas vezes água, bastante água. E aí agora ele já tá mais crescido. Então ele já sugou o que tinha pra sugar. Não vai mais desaparecer essa água. A gente acredita que nem vai precisar mais de água. Agora só mais uns 10 minutos pra realmente terminar de cozinhar. Que a gente mordeu e ficou sentindo a bolinha na boca ainda. E não pode, ó. Tem que se desmanchar mesmo. Então agora só mais uns 10 minutos pra cozinhar. E finalizar, quem gosta de bem temperado, coloca suas especiarias que tem. Aqui nós temos chimichurri, uma vinagrete. O que a gente gosta de tempero, né? Mas... Fala, linguiça, uma pimentinha do reino já. É, e o cheirinho verde que vai ser por último. Mas assim, tudo é a gosto de cada um, né? Uhum. Isso aqui é um complemento. Uma pimentinha, né, madrinha? Uhum. Quem gosta de pimenta? Olha que delícia, gente. Bem molhinho. Bem caprichado nas calapresas, nas linguiças. Uma saladinha pra acompanhar. O ar ligado, né, que a gente falou que tinha que ser, porque a comida é bem quente. Beleza. É, então agora é a hora final, né? Mais importante provar e tentar definir ali pra galera qual que é o gosto pra eles... Pra entender lá. Vai, provo aí, galera. É difícil. Maravilhoso. Com uma pimentinha, então? Uma saladinha? A salada dá uma boa... A gente botou bastante vinagre na salada, fica bem azedinho, acho que combina bem também, que casa muito bem. Casa muito bem. Pra gostoso. Bom, né? Hummm. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like pra me ajudar. Se vocês quiserem mais receitas assim com a minha família, pode comentar aqui embaixo também. Beijo e até o próximo vídeo. Beijo.